Doutor Renan, é verdade que uma pessoa pode ser obesa e não ter doença nenhuma? Ser apenas gordo? Só de você ser gordo, você já é doente. Gordura é inflamatória. Não existe obeso saudável. Falar, ah, doutor Renan, mas já fiz o exame e deu tudo dentro do normal. Gordura libera citocinas inflamatórias, chega a liberar em torno de até 34 tipos diferentes de citocinas inflamatórias. E se você não cuidar, vai dar falha no seu sistema imunológico e vai causar o quê? Câncer, Alzheimer, demência. Mas não, vocês estão preocupados só com o espelho. Ai, doutor Renan, eu sou uma gordinha feliz. Tudo bem, você pode ser uma gordinha feliz, mas eu não tô falando pra você ficar magrela. Tô falando pra você se tornar saudável. É diferente.